Pare um minuto, olha ao seu redor Perdemos tanto com medo de sorrir Por que há tão pouca emoção Se um sorriso amigo faz outro existir É tempo de se estender a mão Pois buscamos juntos a mesma solução Não devemos desanimar O mundo bem melhor só depende de nós Dê o seu melhor Isso é o que Deus quer Faça alguém feliz E alguém também fará por você Pessoas vão sem direção Nem um ombro amigo Ou um pouco de atenção Mas devemos ver com o coração Que dar é bem melhor Que receber Dê o seu melhor Dê o seu melhor Isso é o que Deus quer Faça alguém feliz Faça alguém feliz E alguém também fará por você Dê o seu melhor Dê o seu melhor Dê o seu melhor Dê o seu melhor E alguém também fará por você E alguém também fará por você E alguém também fará por você Eu não sei Não sei Não sei Sim